Olá, bem-vindo ou bem-vinda, eu sou o Rogério, este aqui é mais um vídeo de resolução de questões de informática da Banco Organizadora IDECAM, nosso preparatório aqui para o concurso público de São Caetano. Lembrando que se você não tem nenhuma apostila do concurso de São Caetano, mas pretende ter a apostila de informática, eu separei do conteúdo e tenho a apostila só de informática para este concurso de São Caetano. São R$10,00, na descrição do vídeo tem o link para você comprar. Vamos responder aqui 8 questões da Banco Organizadora IDECAM, 8 questões de informática recentes. Bora lá! Primeira questão aqui, uma barra de ferramentas dos aplicativos de navegação possui, de forma geral, a barra de endereço, barra de endereço, o botão voltar e o botão avançar, além do botão favoritar um site. A gente pode pensar aqui como um aplicativo de navegação, o Google Chrome, o próprio Mozilla Firefox, e realmente tem esses itens. Então aqui, é certo ou errado? Certo! É isso mesmo que acontece. Próxima questão. Mais uma questão de certo ou errado aqui da Banca IDECAM. O Windows 10 cria apenas uma pasta de usuário, a qual é compartilhada por todos os usuários do computador. dentro dessa pasta estão contidos os arquivos pessoais de todos os usuários. É certo ou errado? Se falar aqui em Windows, qualquer Windows, ambiente Windows 10, Windows 7, Vista, enfim, o Windows, ele é multi-usuário. Multi-usuário, isso significa o quê? Que são criadas pastas individuais. Vamos imaginar aqui que tem duas pessoas na casa que usam o mesmo computador. Paula e Cristina. Então vai ter um usuário para a Paula. É possível criar um usuário para a Paula e é possível criar um usuário para a Cristina. Através do Logoff, coloca a senha, cada um vai ter a sua pasta dentro do Windows. E os documentos não são compartilhados. A não ser que a pessoa habilite o compartilhamento dos seus arquivos. O que não acontece automaticamente. Então o Windows é multi-usuário, as pessoas não veem os arquivos um do outro, a não ser que elas compartilhem. Então isso aqui está errado. Ele não cria apenas uma pasta. E sempre quando tem esse apenas na questão, a gente já pode suspeitar que está errado. Essas palavras excludentes, somente, apenas, é bom abrir o olho. Próxima questão. O spyware é um tipo de vírus que envia os dados do disco para o invasor e criptografa o disco para o usuário não ter acesso a ele. É certo ou é errado? Bom, se você falar em spyware, ele é um espião. É um vírus espião. O que ele faz? Ele se esconde, na verdade, ele se esconde atrás de algum arquivo, atrás de algum programa, enquanto registra secretamente informações. Ele rastreia suas atividades online, em seus computadores, ou até mesmo dispositivos móveis, celular. Então ele é um software espião. É um tipo de vírus espião. Então aqui, a gente pode pôr errado. Ele é um vírus espião. Próxima questão. Nos sistemas operacionais do tipo Linux, qual o comando que permite criar novos arquivos em branco através de uma linha de comando? Então, qual aí que vai criar novos arquivos? Criar novo arquivo. Arquivo em branco. Você tem aqui o Tausch. Este é o gabarito. Cria arquivos em branco. Esses outros aqui, locat, find, não tem uma funcionalidade. Este último aqui, grepe. Procura padrões. Procura padrões. Além disso, a gente tem uns, assim, bem conhecidos, dentro do mundo do Linux. mkdir, ele vai criar diretórios. Você tem o cp, que ele vai copiar arquivos ou pastas. Você tem o mv, que renomeia e move arquivos. Entre outros. Estes aqui são os principais. Vale a pena você decorar um pouco desses comandos do Linux, que pode ser que cobre. A banca organizadora e a Intercam cobrou. É um tema, assim, um pouco difícil, mas é preciso estudar um pouco. A letra A é o gabarito. Próxima. Sobre as memórias principais, RAM e ROM, assinar a alternativa correta. Então, você tem aqui a letra A. Ambas são voláteis. Na verdade, não. Aqui, a memória volátil é a RAM. A RAM é volátil. O que significa isso? Ela não salva informações. Se o PC desligar, apaga tudo. Então, ela fica lá mantendo as informações enquanto o computador está ligado. Ela não salva nada. Você desligou o computador, pronto, ela apaga tudo. Por isso que tem, os aplicativos têm a opção de salvar, o botão de salvar, que aí vai salvar, no HD, não na memória. A memória, ela só mantém ali o funcionamento das coisas. É a memória de trabalho, vamos dizer assim. Então, a RAM, que é volátil. na memória RAM, estão gravadas as rotinas básicas do fabricante. Este é o gabarito da KB. Isso mesmo, na memória RAM, está gravado as rotinas básicas. Na memória RAM, são armazenadas informações que não são suportadas pela memória RAM. Isso não é verdade, a memória RAM não armazena nada. O usuário pode escrever e apagar na memória ROM. Não é possível apagar nada da memória ROM. e nem gravar também. Próxima questão. No uso dos recursos da internet, um perito criminal da instituição PFOS realizou três procedimentos descritos a seguir. Acessou uma solução da Microsoft que representa um serviço bem comum e consistente nos dias atuais, cuja função é armazenar arquivos em nuvem que possam ser acessados online e de qualquer outro dispositivo além daquele que salvou o arquivo. Dois, navegando em sites da internet por meio do blouse Firefox Mozilla executou um atalho de teclado que abre uma janela de diálogo para impressão da página visualizada na tela desse software de navegação. Três, o acesso à internet utiliza uma infraestrutura sem fio com o emprego de um roteador Wi-Fi que distribui os endereços IP de forma dinâmica e automática às máquinas clientes por meio de um serviço configurado para essa finalidade. O serviço de armazenamento de arquivos em nuvem da Microsoft 1 o atalho de teclado em 2 e a sigla usada para referenciar o serviço descrito em 3 são respectivamente. Aqui fala o serviço em nuvem da Microsoft. Aqui não pode ser o Google Drive então a letra A já não é a B também não é porque o Google Drive é do Google o Google tem a ver com a Microsoft e aí a gente fica entre C, D e E. Depois vem o atalho do teclado 2 qual que é o atalho aqui? O atalho de impressão. Impressão lembra do P de print impressão imprimir o P sempre 99,9% dos aplicativos que a tecla de atalho para impressão vai ser Ctrl P vou dar o Ctrl P aqui no 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 paint pronto deu Ctrl P já apareceu a impressora então é isso Ctrl P só sobrou a letra D como o gabarito já está no meio aqui Alt P tá fora a letra D é o gabarito e a sigla usada para referenciar o serviço descrito em E3 que seria o que? um roteador que distribui os endereços de plataforma dinâmica automática as máquinas clientes por meio de um serviço configurado para a finalidade DHCP então a letra D o gabarito próxima o Windows 10 disponibiliza a área de notificação no canto inferior direito da área de trabalho de um notebook Intel contendo diversos ícones cada um com uma função específica enquanto um desses ícones tem por significado remover hardware e ejetar mídia com segurança o outro tem por objetivo verificar o status e configurar aspectos relacionados ao som associados ao fone de ouvido e alto-falantes esses ícones são mostrados respectivamente na opção de resposta então temos aqui as alternativas então respectivamente ou seja do jeito que foi falado aqui qual que é o ícone de remover hardware e ejetar mídia com segurança é esse aqui você vê o hardware aqui está na B e na C tem o hardware e tem uma setinha tipo que está certo pode remover com segurança o hardware é este ícone que aparece na hora da remoção a letragem aqui já não é porque aqui o que temos é uma bateria porque estou falando aqui de notebook então você quer uma bateria e a D também e se você tem uma bateria aqui então fica aqui B e C aí o outro é verificar a configuração aí de som as associadas ao fundo de ouvido alto-falante então som aqui você tem uma caixa de som é aqui um alto-falante emitindo som olha o som saindo aqui aqui está muito óbvio que a letra B o gabarito às vezes essa banca organizadora solta umas coisas fáceis assim esperamos que na prova de São Caetano esteja fácil ou outras provas não sei quando você está assistindo esse vídeo alguma prova da Indecam que você vai fazer então a letra B é o gabarito vamos para a última questão antes de ir para a última questão só para constar eu falei que isso aqui é uma bateria e esse outro aqui é a impressora também está bem claro aqui a impressora emitindo uma impressão aqui colorida agora sim vamos finalizar a última questão no uso dos recursos do Library Office Writer um profissional lotado na BFOC digitou um texto com alinhamento à esquerda ao final da atividade realizou dois procedimentos descritos a seguir então ele estava à esquerda e ele realizou dois procedimentos vamos ver selecionou todo o texto e aplicou alinhamento centralizado o que pode ser feito por meio de dois recursos pela execução de um atalho ou pelo acionamento de um ícone legal então aqui já facilitou se fosse só o atalho seria mais complicado mas com o ícone a gente tem noção de que se está à esquerda vai ser assim toda a linha aqui na retinha à esquerda o alinhamento retinho certinho está tudo para o lado esquerdo aqui se é no meio o alinhamento é no meio no meio as linhas ficam certinhas aqui no meio se é à direita o alinhamento fica para o lado direito então ficaria uma coisa mais ou menos assim com isso aqui com esse lado aqui certinho e se é justificado fica tudo tudo certinho tudo todas as linhas com o mesmo tamanho todas as linhas com o mesmo tamanho vamos lá antes de fechar a janela desse editor salvou o texto digitado em um arquivo ao executar um atalho do teclado aqui cobrou só o atalho então vamos resolver pelo alinhamento o alinhamento centralizado no Witer LibreOffice Witer assim também como no Word tanto faz não vai cair o Word no concurso de São Caetano mas de repente você está estudando essa questão para uma prova da IDCAN que tem o Word no concurso então é interessante saber tanto o Word como o LibreOffice o atalho a tecla de atalho para centralizar o texto não é Ctrl C Ctrl C é copiar o de centralizar é Ctrl mais I então a gente já elimina A, C e AB vamos lembrar o que? que o ícone do centralizado é esse você vê aqui na D que o item que tem aqui não é o centralizado esse aqui é justificado agora a gente fica só entre duas A e E e aí essa B se é Ctrl B ou se é Ctrl S olha só para salvar tá que agora a gente precisa saber qual que é a tecla de atalho para salvar para salvar no hiter é Ctrl mais S S de que? de save porque os comandos lá em inglês então no hiter letra E o gabarito Ctrl S agora se fosse no Word seria letra E o gabarito porque no Word Ctrl S é sublinhado aqui no Word seria Ctrl B para salvar mas no hiter que é o que a gente está estudando aqui que é essa questão aqui Ctrl S S de save letra E é o gabarito por hoje é só é isso se for possível até o dia da prova eu lanço mais vídeos de informática aqui muito obrigado até a próxima valeu Tchau